Sejam todos bem-vindos ao canal Tecnalta, eu sou o Fábio, neste vídeo eu trouxe uma comparação entre os quatro apoios para pés mais vendidos. Fiz alguns testes e vamos ver se a gente chega um veredito de qual dos quatro é a melhor opção. Lembrando que o link para compra e visualização de maiores detalhes vocês encontram tanto na descrição deste vídeo quanto no site Tecnalta. Agora chega de enrolação e bora curtir o vídeo. Ah pessoal, já ia me esquecendo daquele recadinho básico, né? Não deixe de se inscrever no canal e deixe seu like aí, isso aí é muito importante para o canal. Agora é sério, bora lá. Bom pessoal, eu trouxe aqui quatro apoio para pés, um dos itens mais importantes para o pessoal com a estatura mais baixa. Eu costumo dizer que o apoio de pé, ele é tão importante quanto a qualidade da sua cadeira. Então para esse primeiro vídeo eu trouxe quatro modelos que nós vamos testar a altura, a resistência, a aderência, a dificuldade de montagem e o design. Então pessoal, eu trouxe o suporte da Multivisão, o suporte da Souza Office, o suporte da Masticmall e o suporte da Acrinil. Então bora lá abrir os quatro e vamos testar. Pessoal, vou começar pelo da Masticmall, que é o mais fácil aqui. Aqui a gente já vem todo montado, todo fixo. Então aqui pessoal, plástico, tá? Todo em plástico, parte de trás. Olha, ele tem uma certa flexibilidade, mas não parece ser uma coisa que vai quebrar assim. Lógico que a gente não pode subir em cima do apoio de pé, tá? Aqui é borracha, parece uma correia e ela é um material assim, parece que vai ter uma boa aderência. Agora vamos para o da Souza Office. Ele também vem montado. Olha pessoal, ele é em MDF, tá? MDF pintado, aqui tem um acabamento, aqui não tem, ó, direto no MDF. Aqui não, a madeira maciça, os laterais em MDF e ele é regulável. Aqui, aqui ele tem uma, como se fosse uma cava aqui, que é para aumentar a aderência. Pintado, aí essa parte mais clara, ele é tipo uma cava que é feito aqui, retirado a camada superior do MDF, para dar mais aderência no pé. A regulagem, ela é relativamente macia, tá? Não é uma regulagem muito mole, mas nós vamos testar ela com o pé. Aqui ele vem com um adesivo, tá? Um adesivo aqui de... Olha só pessoal, vem com um adesivo para a gente pregar os pezinhos no chão. Agora, vamos abrir o da Acrinil. Pessoal, os quatro suportes, eles têm um preço, assim, relativamente parecido, tá? Na data deste vídeo, eles estão mais ou menos ali na faixa de R$50,00. Só esse da Acrinil, que está na faixa de R$70,00. Pezinho de borracha, tem a regulagem. Olha só pessoal, então aqui, olha só, plástico, tá? Temos a base aqui, ó, pé de borracha. E aqui nós temos uma borboleta, que a gente solta. Solta essa, solta de baixo. Então, dá para a gente regular. A gente consegue alternar aqui a posição, mas é uma posição que a gente tem que fazer manualmente. Achou a posição, aí você dá o aperto, um pouco, né? Para ele não ficar movimentado. Mas, ok. Plástico não tem muita torção, mas também não é muito duro. Creio que aqui não tenha muita coisa para quebrar também. Acho que a única coisa aqui, o ponto mais fraco seria a fixação dos parafusos aqui no plástico. Mas, é um suporte para apoiar o pé, né pessoal? Não é para subir em cima. E agora, vamos abrir o da Multivisão. Esse da Multivisão, pessoal, ele requer montagem, tá? Mas, é uma montagem relativamente simples. Basicamente, encaixa. Aqui, temos duas barras de ferro, tá? Ferro oco, um tubo. Pintura eletrostática na cor preto. Dois encaixes em plástico. E aqui, creio que seja o antiderrapante. Olha, pessoal. Essa aqui é a parte do contato. É, ele é o mais largo, aparentemente aqui. Vem bem sujo. A parte de baixo aqui, ó. Passa a mão, olha só. Mas, isso aqui, creio que passar um pano, ele fique melhor. A parte de dentro aqui, tem um acabamento mal acabado, né pessoal? Para falar a verdade, está mal acabado. Isso aqui está parecendo aqueles produtos que é feito na impressora 3D sem acabamento. Mas, a parte de cima, parece ser bem resistente. É um material maciço. Eu estou tentando entender ainda. Ele tem um aspecto de plástico, mas, ao mesmo tempo, parece madeira. Olha, pessoal. Está meio difícil aqui, viu? O som parece ser madeira, viu? É. Eu diria que é um MDF com algumas cavas e uma pintura, tá? E olha só a situação da mão. É, pessoal. A parte do apoio é em madeira mesmo. Então, vamos à montagem. Olha, pessoal. O pé dele, no caso, o antiderrapante, ele entra um pouco forçado aqui. E, além de entrar forçado, a gente precisa fazer a curva para ele chegar nesse ponto aqui. Então, eu recomendo aqui, para quem optar por esse modelo, deixe ele no sol um pouquinho, a parte de borracha, para ver se ela fica um pouco mais flexível. Porque aqui, no seco, aqui no duro, é chatinha essa montagem aqui, viu? Poderiam ter mandado já encaixado. Passou o primeiro, mais um também. Pronto, os quatro estão encaixados. Então, agora a gente passa ele por aqui. Agora encaixa a outra peça. Pronto, pessoal. O suporte da multivisão montado. Um pouco chatinho aqui a montagem, mas deu certo. Olha só, pessoal. Aqui ele tem uma certa mobilidade, tá? Então, a gente consegue alternar o ângulo. A estabilidade dele, pelo menos aqui na mesa, não é das melhores. A hora que você coloca a peso, olha o pé dele como... Fica esquisito. Então, vou empurrar mais um pouco aqui. Esse lado entrou um pouco. Olha, melhorou um pouquinho. Melhorou um pouquinho? Não, melhorou bem, tá? Então, assim que ele fica. Largura. Largura. Parte de baixo. Esteticamente, creio que esse aqui seja mais discreto, né? É o mais volumoso, mas... Mas a mão, ó... Olha a situação da mão. E a multivisão. Vamos dar a limpadinha na parte de baixo desse suporte, né? Ninguém merece receber o suporte. Fica com a mão desse jeito aqui. Multivisão é uma empresa boa. Fabrica componentes. Top, pô. Vou dar uma lavada na mão pra gente seguir com os testes. Que agora nós vamos comparar as alturas deles. Então, bora lá, pessoal. Já lavei a mão. Agora vamos testar a altura. No visual aqui, já dá pra mais ou menos a gente ver que nós temos dois níveis diferentes. Por que que a altura é importante? Porque pra um usuário mais baixo, às vezes o suporte que seja muito baixo, talvez ele não consiga ficar com a perna bem apoiada, dependendo da altura da cadeira. Porque são algumas coisas que estão ligadas, tá? Então a gente tem o nível da mesa, o nível dos braços, a altura mínima e máxima do assento. Geralmente a pessoa mais baixa, ela ergue bastante a cadeira pra conseguir nivelar os braços e ficar naquela altura padrão da mesa. Consequentemente, os pés perdem o apoio. Então, dependendo da estatura da pessoa, um suporte mais alto ou mais baixo pode ser melhor. Como que eu descubro isso? Você vai ter que testar. Você pode colocar livros, um caixotinho, alguma coisa, simulando as duas alturas, pra ver qual que você vai tirar mais peso das pernas. Porque a ideia do apoio para os pés, o que que é, pessoal? Te dar o apoio, isso vai te liberar um pouco da tensão na região lombar e também tirar um pouco da pressão na coxa. Porque quando você fica com a perna toda solta, a parte frontal do assento, ela pressiona bastante a coxa. E com isso, a circulação é um pouco prejudicada. Mas daqui a pouco eu vou mostrar isso na prática como funciona. Vamos focar aqui na altura. Então, vamos começar pelo da acrinil. Vou pegar o ponto médio dele, tá? Olha, pessoal, ele tem aqui como se fosse um ressalto, tá? Então, isso aqui eu creio que seja bom pra quem vai trabalhar de meia ou descalço. Porque isso aqui funciona meio que como um massageador e pode contribuir pro seu conforto. No topo, ele dá 9,5 cm. No topo desses ressaltos, tá, pessoal? Então, 9,5 cm de altura pro suporte da acrinil. Já o suporte em MDF, esse é o único suporte que ele é todo em MDF, tá, pessoal? Aqui, já como dica, eu coloco assim, cuidado na hora que você for limpar o ambiente que ele tá, pra você não deixar ele muito molhado, porque o MDF que a gente tem aqui na parte de baixo sem proteção, isso aqui não se comporta bem em contato com a água, tá? Se você molhar isso aqui e não secar e assim várias vezes, isso aqui vai estufar tudo e vai estragar. Mesmo tendo aquele pezinho que vai levantar ali em alguns milímetros. Deixa eu nivelar ele aqui, tá mais ou menos nivelado. E aqui nós temos quase 10 cm de altura. Então, meio centímetro a mais do que da acrinil, tá? Claro que aqui eles têm essa regulagem, vai baixar e a parte superior vai subir, tá? Mas vamos pegar a altura média, que é, acho que, uma coisa mais justa pra comparação. Então, esses dois são os mais baixos. Agora, vamos ver o da Mastic Mall. Pessoal, o da Mastic Mall, ele é o único que a gente não consegue fixar ele na mesma altura. Mas, nós vamos testar isso também pra ver se isso é uma coisa que incomoda ou se é uma coisa que às vezes vem pra contribuir. Mas, vamos pra altura. Olha, creio que ele esteja mais ou menos nivelado. Ele, na posição reta, pessoal, tá dando 11 cm. Vamos usar o da Multivisão. Também, mais ou menos no nível, 11,9, quase 12. Pessoal, vamos considerar 12, porque eu não tirei o nível perfeitamente aqui, né? Tá só no olho. Então, aqui nós temos dois suportes com 11, 9,5 da Acrinil e 9 da Souza Office. A diferença é pouca, mas, dependendo da estatura do usuário, pode ser importante você optar pelo mais alto ou pelo mais baixo, como eu já expliquei. Pessoal, agora eu vou tentar fazer uma estimativa quanto à resistência de cada um deles, tá? É claro que aqui é uma opinião pessoal e não foi testado no dia a dia. Vou dar minha opinião baseado no que eu tô vendo da construção, da dureza, enfim, do aspecto da primeira impressão. Eu diria que o apoio da Mastic Moll é o mais resistente e o que tem menos componentes pra dar problema, tá? Então, aqui eu diria que a única coisa que pode dar problema é soltar essa borracha aqui, porque ela é como se fosse uma cinta, mas, aparentemente, ela tá bem presa aqui. E no quesito resistência, creio que esse seja o mais resistente, por ter menos coisas que podem entortar, quebrar, enfim. Na segunda posição, no quesito de resistência, eu colocaria o da multivisão, pessoal. Porque ele dá uma estabilidade boa aqui, ou quando a gente aplica peso, você vê que ele não tem aquela facilidade de abrir, desde que bem encaixado, tá? No terceiro lugar, quanto à resistência, eu ficaria com o da Acre Neal também. Porque, como eu comentei, o único ponto que eu vejo mais frágil é a fixação do parafuso nessa parte aqui. Não é uma coisa que vai sofrer tanto esforço, como esses três são, a parte de contato do solo, são mais resistentes, eu coloco esse na terceira. O da Sousa Office, por CMDF não ter tanta resistência à água, eu colocaria ele como menos resistente. E aqui também nós temos uma pintura, e isso, no dia a dia, eu creio que isso pode arranhar essa pintura, dependendo se na sola do sapato vem alguma coisa abrasiva, uma areia, alguma coisa, com o tempo ele pode mudar o aspecto dele. Mas ele, pessoal, é o mais pesado de todos eles, tá? Então, uma madeira, um MDF maciço, não é ruim. Só estou fazendo uma escala aqui de a primeira impressão. Quanto à montagem, pessoal, aqui é a parte mais simples. Masticmol vem montado, Acrimil vem montado, Sousa Office vem montado. Então, super simples. Praticamente, tirar da embalagem e usar. Suporte da multivisão. Montagem chatinha e suja, como vocês viram. Mas, você vai montar uma vez só, dê uma limpada e assunto encerrado. Não é alguma coisa tão crítica, mas algumas coisas poderiam vir montadas, tá? Então, no caso desse antiderrapante que vai embaixo, eu creio que a multivisão já poderia ter mandado isso já no local certo, porque se você não esquentar ele, ele fica bem duro para passar aqui na curva. E a sujeira também que veio na parte de baixo aqui da madeira. Pessoal, parece que eu estou colocando carvão na churrasqueira depois que você tira a mão. Então, multivisão, vamos resolver isso que é uma coisa simples, tá? Pessoal, agora vamos passar para o design. Design já é uma coisa, assim, pessoal, tá? Eu vou tentar analisar aqui o que tem o aspecto visual melhorzinho, que vai menos impactar no seu ambiente. E também considerar algum possível benefício do design. Eu acho que, assim, no quesito design, o da Acre Neo, ele é o melhor. Porque ele é mais compacto, ele tem esses ressaltos aqui, que pode ser bem confortável para você massagear o pé. E ele é bem discreto, tá? Eu gostei do design desse aqui. Em segundo lugar, pessoal, eu ficaria com o suporte da multivisão. Apesar dele ser maior, mas ele também tem um aspecto, assim, leve, né? Porque ele tem só uns tubinhos aqui e, basicamente, essa prancha aqui. Apesar dele destacar mais, mas não é uma coisa fechadona, não é um caixote. Mas aqui você consegue visualizar a parte de baixo. Na segunda opção, no quesito design, eu optaria pelo da multivisão. Em terceiro lugar, pessoal, eu ficaria com o da Mastic Mall. Ele também é um apoio discreto, simples e leve de remover para a limpeza do chão ou a limpeza dele mesmo. Também ele não chama muito a atenção. Na quarta posição, eu ficaria com o da Souza Office. Pessoal, não é que o da Souza Office seja inferior a esse. Devem existir, acho que uns 20 modelos e eu trouxe os que mais são vendidos, tá? Então, se eu optei por esse, é porque ele está na frente de vários outros. Mas no quesito design, não sei se foi a cor, esse marrom que eu achei que acaba destacando muito, tá? Na verdade, eu até pedi o preto desse aqui, porque ele está disponível em outras cores. E, infelizmente, me mandaram esse marrom aqui, que eu particularmente acho que um apoio de pé na cor preta, ele vai ficar, assim, mais neutro, né? Creio que se você tiver algum móvel nessa cor, pode fazer sentido essa cor marrom aqui. Mas, particularmente no meu caso, eu prefiro o preto. Aqui também, o design dele, a gente tem essas cavas que são em madeira, mas aqui a gente já percebe um pouco da tinta soltando, tá? Então, com o tempo, isso, a tendência é ficar tudo nessa cor mais clara conforme você for raspando o pé aqui. Não sei o quanto ficaria mais caro, mas eu acho que aqui, uma borrachinha aqui, alguma coisa mais aderente, iria agregar ao produto, tá? Mas, como eu disse, pessoal, não adianta eu ficar dando pitaco, porque eu não sei a capacidade da fábrica de fazer isso e o quanto isso iria onerar no preço final, tá? É só um palpite falando do design. Agora, vamos lá botar ele em uso no chão para a gente fazer o teste de aderência. Bom, pessoal, então vamos ao teste de aderência, tá? Para a gente ver o quanto esse pezinho de borracha vai sustentar e não deixar ele com um movimento involuntário. Pessoal, eu estou com a minha cadeira aqui na altura máxima, eu vou até pegar o celular aqui para mostrar para vocês a posição. Olha só, eu vou mostrar a posição das minhas coxas, tá? Olha, meu pé está lá no chão. Agora, eu vou colocar o pé sobre o suporte. Reparem o posicionamento da coxa, como vai mudar. Isso aqui, ele afinou, tá vendo? Nessa visão, ele afinou. Por quê? Porque ele não fica mais forçando na parte de baixo aqui da coxa. Então, esse é um dos benefícios. Toda essa região aqui do centro do corpo, quando a gente apoia o pé, muda a sensação, tá? Quando você está com o pé aqui, olha, mesmo eu estando com o pé parcialmente apoiado, tem bastante pressão aqui. Mas aqui eu sinto que não está liberado aqui. O corpo, ele fica forçando, tentando equilibrar o corpo. A hora que a gente coloca o pé aqui, olha, é como se você esquecesse essa parte aqui, olha. Para quem for experimentar o suporte, vai entender o que eu estou falando. Estou usando o apoio para a movimentação. Então, ele não tem movimento involuntário, tá? Olha, fixa bem no chão. Suporte da Acre New. Quanto à fixação, está aprovado. Agora, vamos ao da Souza Office. Eu coloquei os pezinhos aqui, tá? Olha, ele fixa com um adesivo aqui. Aqui a gente já tem esse movimento, tá? Olha, essa é a posição, tá, pessoal? Ele reto aqui, olha, ele não tem sustentação aqui. A não ser que você coloque o pé mais para frente. Mas ele fica movimentando. Pode ser bom, né, para você fazer uma alternância. Vamos ver o teste de aderência. É, ele adere bem ao chão. O pé chega a escorregar na hora que a gente puxa a cadeira. Mas aí, o interessante desse teste é a gente testar se o suporte vai ficar movimentando ou não, né? Não se está escorregando aqui. Então, aderência ok, mais essa parte aqui de movimento. Se essa posição aqui for ok para você, a tendência é ele ficar nessa posição. Deixa eu ver, quando você se aproxima, ele vai ficar um pouco mais reto. Mas ele fica assim, um pouco balançando. Mas a função de tirar o peso aqui, você tem e também libera aqui a região do quadril. Então, fixação ok. Vamos ao da Mastic Moll. Aqui já dá para sentir que ele é mais alto. Olha, esse movimento aqui também é involuntário. Ele fica aqui. Aqui já fica esquisito porque ele escorrega o pé nessa posição, tá? Vamos ver. A gente consegue movimentar a cadeira também, olha. Então, teste de fixação também ok. Mas esse movimento aqui, ele pode ser que para algumas pessoas seja interessante, mas aqui... Primeiro momento, eu não estou gostando desse movimento involuntário. Nem nesse, nem no da Souza Office ali, pessoal. Tira a pressão daqui, libera aqui também a região da coxa. Mas parece que esse movimento, ele não tira 100% aqui, tá? E como eu já disse, a gente percebe ele um pouco mais alto. Mas, sinceramente, não estou gostando desse movimento aqui involuntário. Agora, vamos ao da Multivisão. Bom, teste de fixação também razoável. Mas, como ele é um plástico ali, né? Ele é o que menos adere. Porque a hora que você se ancorar na mesa, colocar os braços sobre a mesa, tá? Você vai fixar. E aí, ele não pode avançar com o peso do pé. Creio que também atende. Ele é o que tem a menor fixação. Devido a esse pezinho dele ser em plástico. Mas, ele é bem confortável a superfície aqui, olha. Vamos ver. Ele inclina bem. Bem confortável, viu, pessoal? Esse movimento tem que fazer uma certa força, tá? Ele não é involuntário, olha só. Isso é tanto que você movimenta a cadeira. Eu estou com uma cadeira pesada. Então, quanto ao teste de aderência, eu classifico que ele também esteja aprovado. E, diria para vocês que é o mais confortável aqui, nessa situação, para você acomodar os pés. Olha só. Você acha a posição aprovada nesse sentido. Colocaria como melhor nesse quesito. O da Multivisão, segundo lugar, o da Acre Neal, terceira posição, o da Souza Office e o da Mastic Moll. Eu, sinceramente, não achei ele confortável, pessoal. Por ele ficar sempre com esse balanço aqui, que tira até um pouco da firmeza do quadril, assim. Nesse quesito, fica isso mesmo. Multivisão, Acre Neal, Souza Office e Mastic Moll. Então, é isso. Conto com a colaboração de vocês aí nos comentários. Me digam se vocês gostaram do formato desse vídeo, desse estilo de comparação de acessórios. E, dependendo do desempenho do vídeo, com certeza trarei outros produtos com o mesmo formato para vocês. Então, é isso. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Na medida do possível, eu respondo todo mundo. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.